Falando do acidente no viaduto da MT-040, viaduto lá da estrada que vai para Santo Antônio de Levergé, Avenida Fernando Corrêa da Costa, ocorrido no último dia 26, na região do Cochipó, aqui em Cuiabá, que matou quatro pessoas, quatro pessoas. O vendedor de seguros, Joacim Leocádio, que foi através da polícia, está sendo indiciado pela polícia como causador do acidente, foi solto uma noite de ontem. O repórter José Porto traz mais informações. Porto, é com você. Já está em liberdade o causador de um acidente, uma tragédia que envolveu a morte de quatro pessoas e deixou mais quatro feridos. O acidente aconteceu no último dia 26 de novembro, durante a madrugada. E estava preso aqui no CRC, o Centro de Ressocialização de Cuiabá, o presídio Carumbé. O vendedor de seguros, que estava conduzindo o veículo Gol Preto, acabou entrando na contramão no viaduto ali sobre a MT-040, com a Fernando Corrêa, que liga a Santo Antônio de Levergé e também ao Distrito Industrial. Uma viatura da Polícia Militar do 9º Batalhão acabou indo até o local e o cabo Elson Demetrio estava fazendo a sinalização, colocando cones no momento em que aconteceu esse acidente lá, ou seja, em que o Joacir Leucádio Rabelo Júnior, de 29 anos, estava conduzindo esse gol. Ele bateu numa mureta e estava dormindo ao volante. Quando o cabo colocava a sinalização, veio um outro veículo, supostamente em alta velocidade, um Corolla, e acabou atingindo não só a viatura da Polícia Militar, o cabo foi arremessado, o parceiro dele da viatura também foi atingido, mas duas pessoas que estavam na motocicleta também foram arremessadas na pista e o veículo atingiu ainda um Fiat Punto com mais dois ocupantes. E o que acontece? Depois dessa tragédia toda, o cabo Elson Demetrio acabou internado no pronto-socorro de Cuiabá durante 17 dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada do último dia 12. Mais três pessoas morreram nesse acidente. O condutor aí do Corolla, o Diego Kischel, de 25 anos, e também os ocupantes do Fiat Punto, que era justamente o Luciano Siqueira, Campos, de 30 anos, e o James Pais de Barros, de 27 anos. Mais umas quatro pessoas teriam ficado feridas durante esse acidente. O Joacir Leocardi foi preso por embriaguez ao volante e homicídio culposo. A justiça criminal já havia negado por duas vezes o pedido de relaxamento da prisão do vendedor de seguros do Joacir, mas ele acabou com os advogados conseguindo esse relaxamento da prisão. Ele foi liberado no início da noite, dessa quinta-feira, saiu aqui pelos portões do presídio do Carumbé. Fica aí uma certa revolta, já que mesmo provocando um acidente em que matou aí quatro pessoas, ele está em liberdade e deve responder a esse processo em liberdade. Fica a frustração e o questionamento quanto à legislação do nosso trânsito no Brasil, onde dificilmente um acusado consegue responder aí pelo homicídio doloso. Aquele homicídio, quando a pessoa assume a responsabilidade, sabe que pode matar outra pessoa. E no caso do trânsito aí, existe uma prerrogativa do dolo eventual, já que ele estava embriagado, conduzindo um veículo pela contramão em um viaduto. Mas mesmo assim, ele acabou conseguindo se livrar aí da prisão, deve responder aí pelas quatro mortes, mais os ferimentos, as lesões corporais em liberdade. Os advogados não quiseram falar com a imprensa e ele foi liberado logo no começo da noite. Portanto, está aí fora da cadeia o vendedor de seguros, que estava bêbado, embriagado e que provocou a morte de quatro pessoas no último dia 26 em Cuiabá. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Miranda, José Porto para o Cadeia Neles. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Cadeia Neles.